Estamos aqui com o doutor Nelson de Alencar Júnior, vereador eleito pelo município de Codó. E a gente vai mostrar aqui o diploma que ele já recebeu. Agora é vereador diplomado do município de Codó, assumo em 1º de janeiro de 2021. Doutor Nelson, momento de muita satisfação para o senhor? Um momento especial, acelho. É uma grande satisfação chegar na cidade de Codó, uma cidade que me acolheu e que hoje Codó me autorve esse diploma, vereador eleito, para representar esse município, representar esse povo, a população, independente de ter votado em A ou em B, mas com grande vontade de trabalhar pelo povo, de honrar cada voto e honrar também os votos dados aos demais eleitos e à população em geral. Quero estar juntos sempre. Doutor Nelson, essa é uma opinião minha. Eu acho que, intelectualmente, o novo mandato que começará em 2021 na Câmara, ele se renovou muito e melhorou, na minha opinião. O senhor representa uma dessas mudanças. Como é que o senhor pretende exercer esse mandato a partir de 2021? Com que finalidade? Como é que o senhor pretende desenvolver o seu trabalho? Marcelo, quero aproveitar o conhecimento que já tenho na área jurídica e aplicar. Quero me dedicar ao povo, lutando também pelas necessidades que a sociedade exige. Quero, em relação ao poder executivo, me comportar de maneira tal que o que seja bom para o povo, eu vou apoiar. Agora também, o que não for bom para o povo, eu vou me posicionar contra. E quero apresentar meus projetos de lei, que seja anseio do povo, que seja sempre visando a coletividade, o bem comum, e que esse povo receba, tenha certeza e a esperança que eu estarei comprometido com a vontade e o desejo da população de Codó.